Olá hoje vamos fazer um tomara que caia coloquei na máquina 46 agulhas selecionadas para cima para fazer uma barra estou trabalhando aqui com uma linha de verão 315 regulagem 7 14 carreiras é o suficiente para essa barra fecho esse top vai ser atravessado essa parte da barra vai ficar na frente por onde vai passar um cordoni que fecha o bustier ou o top essa peça pode muito bem ser considerada uma parte de cima de um biquíni um bustier para um biquíni como também pode ser usada não somente na praia ou piscina é facílimo de fazer apenas na parte da máquina não precisando de frontura pode ser malha lisa como essa que eu vou fazer pode ser listado pode ser em jacar pode ser pontos em recolhidos retenidos pode-se trabalhar com cartelas com o tuque menos rendado porque é um bustier agora sigo tecendo o comprimento que seria a medida do busto então eu sigo reta fazendo o trabalho nessas 46 agulhas reto depois no final faço uma barra igual a essa para fechar cheguei em 300 carreiras tenho que fazer o acabamento o acabamento desse top eu faço na minha própria máquina deixo duas agulhas solto a terceira e vou fazer o remalhado pelo avesso de duas em duas carreiras aí ele confere um acabamento para peça tanto na parte de cima quanto na parte de baixo que não enrola tanto para não enrolar mesmo seria necessário fazer mais de uma carreira fazer essa carreira aqui soltar outra agulha fazer outra pelo menos duas mas eu vou fazer apenas uma carreira de remalhado dessa forma pegando duas carreiras de fio uma dentro do remalhador outra para depois da palheta e puxo esse é um acabamento bastante versátil bastante prático não precisando colocar outro a não ser que queira também poderia ser um crochê um ponto baixíssimo um ponto baixo em crochê tanto de um lado quanto do outro deixo duas agulhas solto a terceira até embaixo como eu fui fazendo de tempos em tempos para não deixar muitas carreiras para serem remalhadas eu acho que essa é uma maneira mais rápida de fazer acabamento A menos que a gente vai virar mais utilizada também não possa deixar o reasono いきます A partir daqui, faço mais 14 carreiras para fazer uma barra da mesma forma que foi feito o início. Deixo uma sobra de fio para costura e tiro com linha de outra cor. Com agulha de tapeçaria ou agulha sem pontas, costuro essa barrinha fechando. Também haveria a possibilidade de, antes de tirar com linha de outra cor, colocar os pontos na máquina e remalhar. Mas eu não gosto dessa opção para esse tipo de acabamento aqui. Pegando os pontos embaixo e o ponto que foi tirado em linha de outra cor, eu fecho a barrinha. Aqui na frente vai ser um cordonê. Vou colocar na máquina. Três agulhas erguidas. Enlaçar. E terceiro cordonê. Elevo na lateral mais uma agulha de cada lado. E vou tecer o cordonê com cinco pontos. Parte acionada. Ele faz uma carreira, a outra ele deixa o fio sem trabalhar. Isso faz com que o cordonê feche. E aqui eu teço o comprimento que eu queira. Se eu quiser que esse cordonê, além de passar no centro do bustier, ainda envolva o pescoço, eu faço uma quantia grande. Depois de fechado, passa o cordonê por dentro da barrinha. Não pode ser um cordonê muito largo, porque senão acaba com o acabamento, acaba com o acabamento. Destrói o acabamento aqui. Uma parte. Passo no outro lado também. Essa medida de busto é para oitenta centímetros. Mas, oitenta centímetros bem justo. Porque ele não fica fechado aqui na frente, ele fica esse vago, esse vazado aqui. Que facilita vestir. E também dá um charme. Caso a pessoa queira, não um tomara que caia, e sim um bustier com alça, o cordonê faz mais comprido e mais largo. E sustém através do pescoço. Aqui, eu ainda preciso vaporizar a peça. Só vaporizar, não vou passar. Esse acabamento de uma carreira apenas remalhada, ele não está segurando o total da peça para não enrolar. Então, eu preciso vaporizar levemente para conseguir domesticar a peça. Para vaporizar, acerto alfinetes. Tanto na parte de baixo, quanto na de cima. Acerto alfinetes e o vapor longe da peça, não encostando. Posso trabalhar com ela aberta. Ou fechada dessa forma. Eu vou abrir depois, para conseguir vaporizar melhor. Vou tirar o cordonê e vou vaporizar a peça toda aberta. Outros modelos que dá para fazer com essa ideia, não é apenas um bustier. Suponhamos que você tenha um pedaço de tecido leve, um voal ou uma renda, um retalho que você queira usar. Suponhamos que você tenha uma renda ou um voal ou algum outro tecido que queira fazer um vestidinho. Eu aqui só vou dar um exemplo, não é o caso dessa peça. Mas, dá para costurar franzindo o tecido nessa altura da peça, na parte de baixo da peça. Dá para colocar fazendo um vestidinho, tomara que caia. O bojo em tricô e a sainha em tecido. Ou uma blusinha. São peças que dá para fazer a partir de uma ideia base. Esse é um bustier para uma adolescente. 80 centímetros de busto. Bem justa a medida. Por isso, eu fiz 300 carreiras apenas. Em outros modelos maiores, pode-se colocar mais pontos do que 46 e fazer mais carreiras. Inclusive, é sempre bom ir medindo a medida que vai tecendo a peça. E não fazer exatamente a medida. Faz um pouco menos, porque essa parte aqui não pode ficar sobrando. Porque é um tomara que caia e se tiver sobrando, ele cai mesmo. A peça vai ser vaporizada, aberta. E depois, eu coloco novamente o cordoninho aqui na frente. Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!